Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Prazer, o Pedrão na área, trazendo conteúdo diferente e épico pra vocês. Estou meio sumindo, não sei disso, peço desculpas, mas foi todo um processo pra eu chegar até aqui agora. Bora curtir essa frikinha vaga e, já sabe né, deixa o like, se inscreve no canal e vamos que vamos! Opa, mamãe, olha, você tem noção que a gente tá de lá em Vegas? Tá em Las Vegas! Saímos lá de barra, próximo mês vai ser sonho! De barra para o mundo! Desgraça! De barra para o mundo! De barra para o mundo! Que atira! Que atira! Tchau, tchau. Oi galera, quando essa garançoção é muito grande, eu venho nessa aqui, eu mostro o silêncio pra ele. Olha aonde a gente chegou galerinha, estamos no segundo maior colégio dos Estados Unidos, aqui no Stratosphere, eu vou dar uma vista panorâmica pra vocês. Mas meu, o negócio é muito alto. E aí Tá foal, hein? Não sei se você não sabe o que acontece, gente, tá foal? Vai lá! Vai lá! Vai lá! Fala! 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 Hold that trigger to the rear! Hold that trigger down until it runs out, okay? Hold it! Hold it! Fala! 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 Bora! O que é isso? É isso ai, não se esquece, deixa o like, comenta, compartilha pelo geral e claro, beba água.